Olá, oitavo ano! Hoje nós vamos fazer a correção das atividades no livro antigo das páginas 116 a 119 e do livro novo, 198 e 199 e depois nós vamos às páginas 204 e 205, ok? Para a realização da primeira atividade, nós temos aí um anúncio. Nesse anúncio você vê aí alguns brinquedos e esses brinquedos estão manchados, como se fossem manchas de petróleo. Também tem uma etiquetinha ao lado onde diz assim, que mundo você vai deixar de presente para o seu filho? Aí vem as seguintes orações, dê um futuro melhor, junte-se ao Greenpeace. Aí vem lá embaixo, né, o www.greenpeace.org.br. Então, número 1, o anúncio publicitário é um gênero textual que normalmente promove a marca de um produto, o nome de uma empresa, uma ideia. Aqui no caso do anúncio, quem é o locutor? É o Greenpeace, ele que está falando para nós. Na letra B, o que o anúncio promove? Uma ideia, já que faz um apelo para que o leitor se conscientize dos problemas do meio ambiente. Não sei se vocês conhecem, né, o Greenpeace, é uma ONG, né, uma organização não governamental internacional, com sede em Amsterdã. Então, eles são defensores aí, né, do meio ambiente. Número 2, a imagem do anúncio mostra um boneco mergulhador, ou seja, um brinquedo. A parte verbal do anúncio é apresentada em uma etiqueta daquelas, como você coloca em presentes, né, de para. Interprete. Que relação existe entre a parte verbal e a imagem? Bom, o texto verbal e a imagem sugerem que, se os adultos não se preocupavam com o meio ambiente, hoje eles deixarão para os filhos um futuro de águas poluídas. Então, né, tem que haver essa preocupação com o meio ambiente. Então, se eles não se preocuparem, o que eles vão deixar futuramente para os filhos, né, para as crianças aí? Um mundo poluído, sujo. Número 3, na parte branca da etiqueta aparecem duas orações. Dê um futuro melhor, junte seu Greenpeace. Letra A, o que as formas verbais dê e junte expressam? É certeza, hipótese, ou seja, uma possibilidade, uma ordem ou aconselhamento. Então, significa ordem ou aconselhamento. Quando ela fala dê um futuro melhor, olha o verbo, está no modo imperativo. Junte-se ao Greenpeace, também está no modo imperativo. Letra B, qual é o sujeito das formas verbais dê e junte? Está na segunda pessoa. Então, né, está falando como se fosse você. Você dê um futuro melhor, você junte-se ao Greenpeace. Letra C, considerando-se a finalidade do texto, conclua que papel cumpre as formas verbais dê e junte. Então, elas visam atingir diretamente o leitor e sensibilizá-lo para cuidar do planeta, para o bem-estar de seus filhos, né, e para isso ele deve associar-se ao Greenpeace. Essa é a mensagem do anúncio. Agora, nós temos uma outra atividade. Para isso, vocês têm que dar uma olhadinha no cartum do Quino, observar as placas que vêm nele. É um cartum grande, com muitos detalhes. Então, vocês têm que olhar com bastante calma. Aí, a gente vê uma praça, né? Tem um monumento nessa praça. Então, vocês têm que observar sobre o que é esse monumento. Você vê uma pessoa, né, no braço aí, está carregando uma tocha. E tem os elos aí que estavam presos, né, e foram soltos aí do braço. Tem pessoas em volta. É uma caneta, né, de pena na mão de uma das pessoas. Embaixo, vocês veem aí várias placas, como se fossem placas de trânsito, só que elas estão numa praça, então, o significado são outros. Tem flores, tem plantinhas, tem um guarda, tem aí a criança, né, com um outro. Então, você tem que olhar todos os detalhes para poder responder. Então, na letra A, escolha cinco placas e traduz-as em linguagem verbal. Empregando imperativo e negativo na terceira pessoa do singular. Então, eu dei sugestões. São várias placas. Pede para você escolher apenas cinco. Então, podem ser placas aí. Não pare, não escreva, ou não piche, né? Não pise, não jogue bola, não ande de bicicleta, não passegue com cachorro, não jogue em arravas, não apanhe flores. Mas aí fica a vontade de vocês fazerem a interpretação dessas placas. Na letra B, examine a escultura que compõe o monumento mostrado no cartão. Na sua opinião, o que ela representa? Também dê uma sugestão. Dá uma ideia de liberdade. Vocês viram aí que ela está arrebentando essa corrente que estava nos braços dela aí, né? Arrebentando aí. E junto com as menores, dá a ideia de ação, de movimento. Letra C, qual que é a crítica feita pelo cartão? Apesar da praça ser um lugar, né? Tranquilo, calmo. Ela está homenageando a liberdade e, ao mesmo tempo, está cheia de placas de proibição. Olha bem. Homenageando a liberdade e com placas de proibição. Número 2. Traduz em linguagem verbal o que dizem em linguagem visual as placas de trânsito a seguir. Ao fazer isso, empregue-se no imperativo afirmativo, na terceira pessoa do singular, os verbos atravessar, andar e transitar respectivamente, ok? Então, são pedestre, atravesse na faixa. Pedestre, ande pela esquerda. Ciclista, transite à esquerda. Pedestre, ande à direita. Agora, sobre a tirinha do Adão Iturrus Garay. No primeiro quadrinho, fala assim, o título, simpatia para catar namorado. Pegue uma rosa vermelha. Então, vocês veem uma menina com um vasinho com uma rosa vermelha. Jogue-a pela janela. Aí, no segundo quadrinho, ela joga o vaso pela janela. E no terceiro, tente novamente sem o vaso. Aí, ela acertou uma pessoa lá embaixo. Machucou essa pessoa, porque em vez de jogar a rosa, ela jogou a rosa com o vaso. Na número um, a Línia é uma garota que adora namorar. Nessa tira, está fazendo a simpatia para arranjar namorado. O que é simpatia? Então, simpatia é uma ação que consiste em fazer um ritual, ou você usar um determinado objeto supersticiosamente, com a finalidade de conseguir algo que se deseja. Então, isso é fazer uma simpatia. No primeiro quadrinho, em simpatia para catar namorado, o autor empregou o verbo catar, em vez de arranjar, conseguir, conquistar, etc. O que o verbo catar expressa quanto à relação de Aline com os namorados? Então, esse verbo aí, quando fala catar, dá a impressão de que, para ela, os namorados são como se fossem objetos descartáveis. Ela cata um monte e depois descarta. Número três. Dos três quadrinhos, apenas dois dizem respeito aos procedimentos que devem ser adotados para realizar a simpatia. Quais são esses quadrinhos? São os dois primeiros. São os que vão descrevendo como que é que deve ser a simpatia. Na letra B, que formas verbais expressam as ações que devem ser realizadas para conseguir namorado? E em que modo elas estão? Então, são as formas verbais. Pegue e jogue. E estão no modo imperativo. Na letra C, Aline não foi bem-sucedida em sua simpatia. Onde que ela errou? Ela errou porque ela pegou um vaso com uma rosa. E não apenas uma rosa. Número quatro. O humor da Atila está no último quadrinho. Observe a frase. Tente novamente sem o vaso. Letra A. Em que modo está a forma verbal tente? Também está no modo imperativo. O imperativo é aquele da ordem, pedido, conselho, súplica. Letra B. Levante hipótese. De quem é a voz que fala essa última frase? E qual é a relação dessa frase com o humor da Atila? Quando pede para levantar hipótese, né? Então, a gente admite aí opções. Então, a gente tem que parar e pensar direitinho. Quem é que está falando, no caso? É quem está contando para nós. Quem está narrando essa tirinha. Então, no caso, é o locutor. Ele que fala essas frases anteriores. E o humor da Atila está nisso mesmo. É como que ele, o locutor da simpatia, previsse o erro que a Aline ia cometer. Tá? Depois, está o número 5. O modo imperativo foi empregado várias vezes na Atila. O que justifica o emprego desse modo do contexto? É o fato da Aline estar seguindo orientações para fazer uma simpatia. Que são expressas por verbos no modo imperativo. Que nós já aprendemos igualzinho. E quando nós vamos fazer um bolo, você tem que seguir uma receita. Lá, modo de fazer. Os verbos, normalmente, estão no imperativo. Que eles estão nos dando orientações. Estão nos ensinando como proceder. A mesma aconteceu aqui com a Aline. Né? Estava o modo imperativo porque está ensinando a Aline como fazer uma simpatia. Tá? Agora, nós vamos para quem tem o livro novo. Então, a questão aí, do número 1 até o número 4. Nós temos um anúncio, né? Um cartaz, estão propagando a gente uma campanha. Essa campanha é sobre o respeito ao cosplayer. Então, tá lá. Hashtag, respeito ao cosplayer. Usar cosplay não significa consentir. Pergunte antes de fotografar e respeite caso a resposta seja negativa. Tenha cuidado ao tirar foto junto do cosplayer para não danificar nada. Mantenha suas mãos para você mesmo. Seja respeitoso. Usar cosplay não significa aceitar qualquer abuso físico ou moral. Respeito às diferenças, todos têm o direito de curtir o evento sem preconceito. Aí tem vários emojis aí, tá? Tem lá, é... Sem assédio, respeito ao cosplay, preconceito não. E anime extreme. Essa é uma... Úna-se a essa campanha com a gente. Então, vamos para o número 1. Sabendo que anime extreme é um grande evento anual que ocorre no sul do Brasil, e cosplay é uma representação de um personagem conhecido de games, animes e mangás, com seus trajes típicos e respondas, com base no texto do cartaz. Letra A. Qual é o objetivo desse evento? Esse evento é para reunir pessoas interessadas em games, certo? Quem se interessa em games, em RPG, cosplay, etc. Letra B. Quem são os responsáveis pelo cartaz? São os organizadores do evento. A quem que ele se dirige? As pessoas que pretendem visitar o evento. Letra D. Qual é a principal finalidade? Orientar os visitantes quanto ao comportamento adequado na relação com cosplays, ou seja, as pessoas fantasiadas. Então, para as pessoas saberem como que elas vão lidar com as pessoas que estão lá vestidas com suas fantasias, com cosplay. Não é chegar, não é tocar, não é mexer, não é faltar com respeito, nem ficar fazendo, falar coisas inadequadas, ou pedir para tirar uma foto. Tem que saber se a pessoa está disposta, se ela quer. Não é porque ela está lá vestida com aquela fantasia cosplay que pode tudo, tá? Número 2. Observe a parte não verbal do cartaz e levante hipóteses. Letra A. O que representa o símbolo hashtag e qual é a sua relação com o evento em questão e o conteúdo do cartaz? Bom, esse símbolo aí é usado como se fosse um rótulo. Ele vem junto com palavras-chave que delimitam e identificam os assuntos de postagem nas redes sociais. Então, primeiro vem a hashtag e depois vem o assunto. São palavras as mais importantes, palavras-chave que querem chamar a atenção sobre o que vai ser falado. Na letra B, o que representa os emojis da linha superior, a faixa preta, e qual é a sua relação com o conceito, com o conteúdo do cartaz? Então, são pessoas constrangidas, aquadas, assim como se sentem cosplayers quando são desrespeitados. Então, tem eles aí, quem está com o livro, observou aí, está triste, está com a mãozinha no rosto, está sem saber o que fazer, está assim, com a carinha fechada. Então, são vários. Depois, na letra C, o que representa os emojis da linha inferior, a faixa preta? E qual é a sua relação com o conteúdo do cartaz? Então, aí são as fantasias, são os games, são as pessoas felizes em confraternização. É assim que os organizadores do evento pretendem que ele aconteça, desde que todos respeitem as recomendações do cartaz. Então, em cima os emojis, né, como as pessoas não gostariam que acontecesse, e embaixo, como eles gostariam que fosse, né, o evento. Depois do número 3, nos enunciados superior e inferior do cartaz, há as seguintes frases, respeite o cosplayer, une-se a essa campanha com a gente. Então, na letra A, o que as formas verbais respeito, respeite e une-se expressam? É certeza, é hipótese ou possibilidade, é uma ordem, um pedido ou uma recomendação. Então, nós entendemos como um pedido ou uma recomendação, para respeitar e para se unir a eles nessa campanha. Letra B, identifique na faixa preta central, outras formas verbais com função semelhante. Então, na faixa preta, nós temos lá, pergunte, respeite, tenha, mantenha, seja, que são pedidos ou recomendações. Número 4, considerando a finalidade do cartaz, conclua que papel cumprem todas essas formas verbais associadas aos elementos do cartaz, analisados nas questões anteriores. Então, é o papel de fazer pedidos e recomendações aos frequentadores do evento, a fim de que tudo corra sem contratempos, que incomode os participantes, praticantes de cosplay. Ok? Agora, para responder as questões da página 204 e 205, são as questões de número 1 a número 3. Então, na número 1, antes, porém, tem aí, leia os cartazes e o grafite retratados na fotografia a seguir. Então, nós temos aí uma imagem onde tem o grafite, né, escrito mais amor, por favor, e o outro mais amor, por favor, em cores diferentes, certo? Chamando atenção e um reforçando o que foi dito no outro. Então, sendo ligados aí, né, vocês observam, para uma tinta vermelha, a figura dos olhos. Então, os olhos ligando a essas faixas, né, o que está escrito aí. E escrito, abre os olhos, e escrito mais amor, por favor, e novamente mais amor, por favor. Número 1. Em 2009, o artista Igor Marota grafitou por muros e tapumes da cidade de São Paulo a frase mais amor, por favor. E sua mensagem se espalhou pelo país e pelo mundo. Segundo consta no site do artista, sua obra é um pedido, uma imploração, mas com educação, em meio a toda agressividade, indiferença e velocidade de um metrópolo como São Paulo. Letra A, discuta com os colegas do professor e levante hipótese. Então, vamos levantar hipótese. Quais formas verbais estão subentendidas na frase do cartaz para que ela tenha função prevista para o seu criador? Bem, em outras possibilidades aí, tem várias outras, mas eu coloquei aí. Compartilhe, espalhe, distribui, doe, tenha. É como vocês colocassem essas palavras aí perto do cartaz. Elas são implícitas, como se você colocasse compartilhe mais amor, por favor, espalhe mais amor, por favor, distribua mais amor, por favor, doe mais amor, por favor, tenha mais amor, por favor. E qual a expressão utilizada deixa clara a intenção do artista de fazer um pedido com a educação? É quando ele usa esse termo aí, por favor. A expressão, por favor. Letra C, levante hipótese. Por que a mensagem ganhou proporções tão grandes e ainda reproduzida até os dias atuais? Porque não é apenas a cidade de São Paulo, mas também o mundo em geral vive uma época na qual muitas pessoas têm comportamentos egocêntricos, ou seja, só pensam em si mesmas, né? E para defender seus interesses individuais. Elas agem com indiferença, agressividade, sem se preocupar em ser solidárias umas com as outras. Então, essa mensagem é muito importante, não só para a cidade de São Paulo, mas para o mundo todo, porque todo mundo está passando por isso. Número 2. Na fotografia e estudo, além da frase que ganhou o mundo, o artista escreve, abre os olhos. A quem ele se dirige com essa frase? Ele está falando para as pessoas em geral. Qualquer um que seja passando pela rua e leia a mensagem. Letra B, que sentido ganha a expressão, abre os olhos nesse contexto, e qual a sua relação com a máxima, mais amor, por favor? Então, é preste atenção que sugere aos interlocutores que atendem para o pedido e ajam para mudar seu comportamento indiferente e automatizado no dia a dia de uma cidade grande. Então, na cidade grande, você passa para lá e para cá e não presta atenção nas coisas. Então, quando ele fala, abre os olhos, está filando, preste atenção. Olha o que está escrito aqui. Não só para lema, para interpretar e para levar para você. Na letra C, com base no que você aprendeu sobre o uso do imperativo no português brasileiro, levante hipótese. Qual é o sujeito dessa oração e justifique sua resposta? Então, o sujeito é você, está na terceira pessoa, por se tratar da cidade de São Paulo. Então, aí nós estamos falando da cidade, tá bom? Número três. Agora, leia os textos a seguir. Então, tem alguns textos aí. O primeiro fala, mais humor, por favor. O outro, mais flor, por favor. O outro, mais café, por favor. E o outro, mais coxinhas, por favor. Letra A. Em qual deles o objeto do pedido é mais próximo da frase original? Justifique sua resposta. Qual está mais perto do que ele grafitou lá? É no primeiro, pois é o único que menciona um sentimento. Ele está pedindo no primeiro, mais humor, por favor. Então, é o mais próximo desse, mais amor, por favor. Letra B. Levante hipótese. Que formas verbais podem estar subentendidas em cada um desses textos? Então, no primeiro pode ser espalhe, doe, tenha. Na dois pode ser traga, compre, no caso de flores, né? O terceiro do café pode ser traga, compre, faça, sirva, beba. E o último, no caso das coxinhas, traga, compre, faça, sirva, coma. Aí, a letra C. Faça uma pesquisa e descubra outras frases como essas. Em quais contextos elas ocorrem? Então, eu coloquei algumas sugestões aí que a gente costuma ver por aí, né? Mais cor, por favor. Mais motor, por favor. Mais respeito, por favor. Mais design, por favor. Aí, vocês coloquem as que vocês já viram aí, tá bom? Letra D. Crie você mesmo uma ou mais frases com a mesma inspiração. O que você pediria para quem? Em qual contexto? Aí, a resposta é pessoal. Nos tempos que nós estamos vivendo hoje em dia, não é? Qual frase você colocaria aí, tá? Então, por hoje é só. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E aí, a resposta é pessoal.